Esse é um vídeo gravado fora de casa Sim Porque essa é uma nova série no Cadê a Chave A gente tá atrás da nossa casa Uma das perguntas mais feitas pra gente sobre a vida no Canadá é como vocês conseguiram esse imóvel De verdade, muita gente quer vir pra cá quer morar aqui, passar um ano estudando e eles não sabem como arrumar imóvel como conseguir o seu Como a gente conseguiu esse apartamento? Pesquisando na internet E é uma pesquisa que você pode fazer aí do Brasil antes de vir pra cá Tem alguns sites que são os mais usados por aqui e toda cidade tem Tem um que é amplamente usado chamado de Craigslist Que é tipo... É o classificado É o classificado Imagina aquele lugar que é tipo Páginas amarelas de quem não tem dinheiro Só que o negócio é que ele ficou tão popular Ele é muito popular nos Estados Unidos também Se eu não me engano veio de lá Que mesmo lugares caros São postos lá Porque sabe que todo mundo vai olhar Era tipo... O cara começou o Craigslist como se fosse um negócio assim pra vender coisa usada Tipo assim, eu tenho uma bicicleta velha que eu vou anunciar Mas virou um lugar que se anuncia absolutamente tudo Incluindo... Se procurar lá você encontra apartamento de luxo no Craigslist Então dê uma olhada no Craigslist de Vancouver Ele é sempre regional E lá você vai encontrar um monte de apartamento A gente encontrou esse aqui lá E a gente deu muita sorte Porque foi o primeiro que a gente olhou A gente tava procurando o Craigslist A gente tava hospedado num hotel que fica aqui perto O Leon falou Nossa esse daqui tá aqui perto Vamos dar uma olhada E foi o primeiro que a gente visitou E a gente se apaixonou por ele E foi ótimo Mas chegou o nosso momento de expandir o nosso espaço A gente precisa de mais espaço O mais espaço que encaixa no nosso orçamento É mais um quarto É um quarto a mais Aqui é tudo absurdamente caro Com o dinheiro desse aluguel aqui no Brasil Deve alugar uma mansão Uma mansão, com certeza Isso daqui é um apartamento de dois quartos Tem menos de setenta metros quadrados É, a gente já comparou assim Com casas de youtubers que moram em umas casas assim De cinco quartos, entendeu? É o que a gente paga nesse apartamento aqui Não, a gente paga mais Não, é ridículo Tipo assim A quantidade de dinheiro que você tem que pagar pra morar Aqui em Vancouver Uma parte considerável da renda de todo mundo Vai pra imóvel Vai pra imóvel Se você é sozinho Você normalmente mora na kitnet Porque você não vai conseguir bancar sozinho um apartamento assim Isso é quando você tem um casal Aí dá pros dois pagarem O preço dos imóveis aqui Tanto pra compra Quanto pra aluguel São muito altos Porque Vancouver recebeu uma enxurrada de investimento estrangeiro Que é a gente tirando dinheiro do próprio país E colocando um país mais seguro E essa enxurrada de investimento veio em propriedades Então tem muito estrangeiro aqui Que compra casa Não pra alugar Não pra revender nada É pra deixar o dinheiro parado aqui Seguro Que ninguém vai mexer As casas tão ficando mais caras Então o dinheiro vai render também Pra no futuro ele vender Enquanto tem muita gente de Vancouver Que não tem dinheiro Pra poder pagar os aluguéis exorbitantes Os preços exorbitantes das casas É um problema social tão grave Que tem o fenômeno dos moradores De fast food e lanchonetes 24 horas É gente que trabalha Que tem emprego Eles não tem dinheiro pra alugar um imóvel A gente viu isso no McDonald's O cara chega Ele não fala assim Vem dormir no McDonald's Ele vai no McDonald's que tem 24 horas Abre o notebook dele Começa a mexer na internet lá E encosta Você vê que ele tá com uma bolsa aqui com todas as coisas dele Encosta E dorme É bizarro E tem outro detalhe Não para de ficar caro Não Começa Não para Esse apartamento aqui pra vocês terem uma ideia Se nós fôssemos alugar hoje A gente ia pagar muito mais Talvez duas vezes mais do que a gente realmente paga Porque nós contratamos ele há quatro anos Como a gente fez esse contrato há quatro anos O proprietário ele tem que seguir uma lei Ele não pode simplesmente botar um reajuste que ele quer Ele tem um percentual a obedecer Agora pra alugar um apartamento novo A gente pega o preço atual do mercado Isso nos joga a realidade do mercado imobiliário Tínhamos pensado em comprar a nossa casa Porque a gente pensa que já está na hora da gente Ser dono do nosso imóvel Pra poder fazer as adaptações e tudo mais Mas aí entrou uma informação nova O governo de British Columbia Que é essa província aqui Ele está comprometido com a redução da especulação imobiliária O que o governo está fazendo é o seguinte Se você tiver o imóvel vazio Você vai pagar uma taxa por ano de 15% do preço do imóvel Se eu não me engano Aí faz as contas Então tipo assim Em X anos já pagou o imóvel inteiro de novo Então a galera está correndo agora pra alugar e vender Deixou de ser um investimento atrativo Simplesmente comprar propriedade pra ficar parada aqui em Vancouver Quer dizer, ainda não deixou Eles ainda não estão sentindo isso Porque foi a primeira vez que isso foi aplicado O mercado ainda está assim Será que isso vai realmente ser desse jeito? Tem um lobby fortíssimo Essa coisa ainda está meio tensa Sim A gente está fazendo projeções de que vai funcionar Então a gente não quer comprar a casa agora A gente entraria num financiamento Mas aconselharam a gente a esperar mais um ano Porque o preço das casas tende a cair Então nós começamos a ver nossas casas ontem Saímos e fomos a primeira da nossa lista Uma casa localizada em Vancouver Na região mais central Entre duas avenidas É uma casa que a gente viu com preço de aluguel atrativo Mas depois a gente descobriu o porquê Primeiro é uma casa na frente da rua Não é cilada É a natureza da coisa É uma casa de frente Mas de frente mesmo Você sai no portão dela Pra uma avenida extremamente movimentada Dessas avenidas de margem Uma pista e coisa do tipo Que tem barulho É Claro que a casa tem aqueles vidros Pra poder tampar o barulho Aqui é muito comum isso Só que Não para tudo Eu gostei muito Do acabamento dos materiais da casa Não tinha carpete Não tem carpete Isso é um... Tá Isso é um... E aqui é muito comum o carpete também Porque tem casa que tem chão de madeira Os prédios mais antigos Tem estrutura de madeira Então o carpete meio que ajuda a absorver O barulho da galera andando Pra galera que tá embaixo Então... Enfim... Mas não é bom, tá? Não é bom Como essa casa não tinha ninguém em cima Ela é toda de madeira O que é muito legal Essa parte tá muito boa Cê achou? Essa parte... Essa é o ambiente que eu achei que é bom E aqui seria o cenário do Talento Supremo É Tem um balcão aqui Tava totalmente reformada Os banheiros estavam chuchuzinhos Três banheiros Três banheiros Todos muito iguais Esse banheiro é fino Fino Nosso banheiro lá é banheirinho É... O banheiro é melhor É banheiro é aquele de tubinho Que você entra assim e você bate Eu fiquei torta desde que eu mudei pra aquele apartamento Tem um espelhão Espelhão... eu gosto do espelhão Mas era a única coisa ampla na casa O resto da casa era bem apertado Os quartos eram tipo do tamanho da cama Eu acho que se a gente fizer igual a gente faz aqui Que é transformar a suíte no estúdio E colocar a nossa cama de casal no quarto de visitas Que é o que a gente faz nesse apartamento A cama acho que vai de uma parede a outra São três quartos Mas dois dos quartos na verdade é metade desse aqui É... é... Então não é uma coisa legal Não só isso mas é uma casa conjugada E é uma coisa muito comum que tem aqui em Vancouver Que é tipo assim Tem um terreno Ele fez uma casa só Só que metade dela é uma casa voltada pra rua Da frente E a outra é uma metade voltada pra rua de trás Então você O fundo da parede da sua casa é compartilhado com o vizinho Porque aqui o preço dos aluguéis é tão caro Que é muito comum fazer isso O cara tem uma casa Aí ele aluga só o andar de cima Ou só o andar de baixo Tem um fenômeno aqui chamado de Suíte de porão O que que o cara faz? Ele tem uma casa de três andares com um porão Aí ele pega e constrói uma saída separada pro porão E fecha o contato do porão com a casa E ele aluga o porão dele Então tem muita gente aqui É muito comum isso É um dos anúncios que você mais vê Que é a suíte de porão Você vai morar numa casa que é duplex ou triplex Você vai morar no porão do cara E o cara vai dar uma saída independente pra você da casa Pra você não depender da porta dele pra poder entrar e sair E você mora lá Essa casa não tinha isso na descrição do classificado Quando a gente foi ver essa casa ela não falava que era assim Ela não atendeu Então tipo assim a gente continua procurando Além dessas casas que são divididas Que é uma casa inteira que foi dividida ao meio Aqui você tem outra modalidade que são as townhouses Elas não são adaptadas Elas são independentes Mas elas são feitas grudadinhas uma na outra Imagina um prédio Só que em vez de ser pra cima Você deita ele na horizontal Tá? Em vez de ter os apartamentos aqui Um em cima do outro Você tem assim Uma casa colada na outra Todas de parede Todas iguaizinhas E elas fazem parte de um condomínio também Da mesma forma que você tem tipo assim Uma gerência de um condomínio que administra um prédio Esse monte de casinha enfileirada também tem uma Tipo se der problema no seu aquecimento Você tem um condomínio que vai cuidar É a administração do condomínio que vai cuidar Então ela é uma boa opção pra você fazer essa transição Do apartamento pra casa Porque ela tá ali no meio termo A gente Casal Leon e Nilce Nunca moramos em casa mesmo Com todas as dificuldades de manutenção E de cuidar de tudo que ela depende Porque aqui se der problema no aquecimento E você não for atrás Você morre congelado Né amigo? Sim, sim Então tem uma série de complicações Na manutenção das casas aqui Que a gente Com as quais a gente não tá acostumado Porque a gente veio do Brasil No Brasil a gente não tem que limpar neve Aqui se você não limpar neve você é multado Então Não tem sistema de aquecimento central Normalmente também não tem sistema de aquecimento central da água Então a gente tá nessa fase Esse é o episódio pra apresentar pra vocês o nosso momento A gente tá no momento de escolher uma casa E a gente tem que fazer isso esse mês Então A gente vai contactar um monte de gente Vai fazer um monte de visita E a partir de agora vai ter uma série no canal Que toda vez que a gente for visitar um imóvel A gente vai carregar vocês com a gente Pra vocês conhecerem essa dinâmica E os imóveis Os tipos de imóveis que estão tendo por aí Aí a gente gosta do segundo né Acabou a série Acabou a série Minissérie Dois episódios Espero que você tenha gostado Vem com a gente Que vai ser legal Até mais Clique aqui na tela para mais vídeos Tá bom? E deixa o seu joinha Tchau 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 Tchau